Olá amiguinhas e amiguinhas, hoje vamos jogar a nova atualização de Rainbow Highs PK-6D, então vai começar um novo minigame que vai vir, que está vindo né, que vem Olha essas duas garotas estilosas, uau, vamos lá, vamos lá Olha, então vamos lá, corre, 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 deixe seu like, quase se inscreva-se e se inscreva-se se você não for inscrito, vamos lá E para você ser, e para você ser um inscrito do meu canal, que qual vai ser o nome dos meus inscritos mesmo? É, botando para o jogo, vamos aqui focar Eu estou com vontade de fazer um outono, mas eu acho que eu vou fazer um de inverno, não sei Comenta aí nos comentários, qual estação do ano é sua preferida? Comenta, comenta, por favor, comenta, comenta, comenta Acho que eu vou fazer de inverno, já escolhi A minha favorita é inverno, porque eu gosto muito de coisas frias, mas a melhor, a outra lá que é calor Porque aí você só come coisas frias e veste coisas frias, né Vamos ver que tem um acessório, é, nope É, daqui? Não, não parece um acessório bom Meu Deus, olha isso daqui Vamos colocar um joão inteiro dela Uau, deixa eu pegar o rostinho, isso Olha, eu virei Meu Deus Eu estou muito anima... Meu Deus, eu estou muito feliz Cadê a animação de estilo? Está aqui Uau Olha como eu estou Estou estilada para arrasar Vamos lá Uau Ai, meu look, gente Estou muito feliz com essa atalhação Meu Deus Hum, uau Olha aí meu emoji Eu estou colocando esse emoji de surpresa Minha cabeça explodiu Hum, eu estou feliz Mas, não estou tão feliz Por quê? Né Que isso, pelo amor de Deus Vamos lá Vamos deixar esse casal de lado, né Gente, que engraçado É, por que não querem ter um casal? Vamos lá Olha, tem uma... Passe... Acho que é isso Nossa, tem fantasma Big Nossa Vamos lá Voltem Olha, Raibon, escrito lá Eu estou dançando agora Olha essa dança Essa daqui tá parecendo muito Uma de... Qual o nome? Uma de... Um jeito Uau E quem vai ganhar? Prepara se... Ganhei, eu ganhei, eu ganhei Ganhei, ganhei, ganhei Ganhei, 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 ganhei Ganhei, ganhei Que felicidade É, 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 obrigada E aí, olha as meninas Nossa, eu acho muito bonito essas meninas, hein? Vocês também? Vamos ser amigos? Nossa Tá Né, eu vou aceitar Vamos ver Olha a Ladybug, é Ladybug É Ladybug É Ladybug Ah, eu tô muito animada Uau, 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 uau É a... Aninha Minha irmãzinha, eu tô jogando o PKCD Vamos lá É magia Magia Isso daqui é roupa de magia? É, não sei É, 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 é Eu vou ficar com essa parte de cima Gente do céu Ó, vamos lá Olha uma calça preta Vai ser uma calça preta Uau Deixa eu ver Olha esse sapato É mágico, né? Isso aqui é, uau É com um sapato mágico Pessoal, desculpa É porque eu ainda tô tripada Vamos lá, vamos lá É Olha, eu achei uma cartola Vou colocar na cabeça dele Coloquei Né Pronto, é Acho que... Não, aqui é rosto Gente, vocês acham que eu vou ganhar Essa partida Esse tema que é mágica Sim ou não? Comenta aí nos comentários Tá, gente? E também a hashtag Morgana, você vai melhorar Tá bom? Gente Vamos lá Olha esse cabelo Ficou bugado Não quero Mas tem cabelo Eu tô com a linguinha pra fora Eu tô com a linguinha pra fora Tô com a linguinha pra fora Eu tô com a linguinha pra fora Vamos lá O que eu faço agora? Agora, gente Tô esperando aqui Ok Tava pensando Olha Esse daqui parece um mago, né? Tá com a mesma roupa Com o meu Eu tô feliz Tô feliz da vida Tô feliz Gente, eu ainda não vi nada de Diferente Só esse lugar Que antes era o lugar da Ladybug Né Eu... Sem spoilers Esqueci Eu tinha que pegar os Miraculous Mas esse daqui é diferente Eu tenho que participar do concurso E ganhar E as meninas coloridas Vamos dizer assim Porque eu não sei o nome da atualização Né? Que vai decidir O nosso tema Olha, tem duas iguais São irmãos gênios A irmã gênia dela tá com Tá com raiva Por que será, né? Por que? Por que? Gente 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 Ok Quem? Quem vai ser Você tá... Oh! Ela não ganhou nenhuma estrela Nem eu Que isso? Pelo amor de Deus Eu tô triste Eu vou chorar Gente É normal perder O que importa é se divertir Não é, amiguinhos E amiguinhas Gente Olha o que eu vou fazer Eu vou fazer Alguma coisa em mim Né, gente? É O que eu vou fazer Será em mim Gente Tem só 17 Gemas, né? Só 17 Olha esse cabelo Olha, minha gente Vou ficar com esse cabelo Que eu vou ver Não é um salão de beleza Que mandou alguma coisa Meu Deus Quando vou Olha essas duas bolas Não Não, não Sendo o mesmo com os outros Só que pago Hum Ah, né? Que carinho Mas esqueci Meu Deus Eu já dei a aguinha pra dele No Depois, né? Semana passada Eu dei a aguinha dele, né? Semana passada Eu dei a aguinha pro O legalizado O gostinho Que combine comigo Olha esse, minha gente Ficou legal Só que não combinou muito Com essa blusa, né? Gente Eu vou trocar de roupa Não gostei dessa roupa Primeiro eu vou trocar o cabelo Né? Né, gente? Preciso de cabelo Meu Deus Ela vai ser Uma que fortalece Os Olha esse cabelo Opa Não 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 Qual cabelo eu vou ficar, hein? Eu ainda não decidi Eu vou ficar com isso, vai Agora vamos pintar o cabelo Nossa Eu fiz uma franzinha Opa Sem querer Falei o segredo da vida real Gente, eu tô Eu tô igual Bonzinha no jogo Eu tô Nossa Vida real Meu corte é esse Só que meu cabelo Não é o loiro Vamos lá Eu não gostei dessa roupinha Não tá muito parecida de exercício Né, gente? Deixa eu ver aqui Tem alguma nova camiseta Olha essa blusa Então vamos colocar Ah, gente Vai ficando por aqui Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho de noxações Para virar um inscrito do meu canal Tchau, gente Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tchau